Eu comprei o gelzinho também, mas porra, o gelzinho ele é meio desagradável. Eu comprei o gelzinho também. Eu não amei o Luiz. Isso aí é câncer em pote, mano. Eu comprei o gelzinho. Eu experimentei o gelzinho, não era legal, não. Na língua, fica estranho. É, é. É verdade, gente. A primeira coisa que a gente fez, a gente abriu os gelzinhos e passou na língua pra ver de qual é. É, é, é. Eu tinha comprado um morango hot, e aí ele não era hot. Eu lembro, Luiz tinha comprado um azulzinho que era frio. Eu comprei um de menta. Nossa, mano. Ele esquentava. Mas então, Carol, a gente não tem dado em casa. Eu tenho. Opa, não é Carol, é atriz.